Fala galera, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como montar um apiário. Aqui nessa propriedade eu comprei dois enxames e está na beira de um encarreador. O dono da propriedade pediu para eu tirar esses dois enxames, mas ele deixou eu montar o apiário aqui na propriedade dele. Na verdade, esses enxames não pertenciam a ele, pertenciam a dois sócios. No total eu comprei quatro caixas, mas dois enxames estão aqui nessa propriedade. Eu vou estar mostrando os enxames para vocês e depois eu vou estar procurando um local para me montar esse apiário, beleza? Agora vamos lá onde estão os dois enxames. Vou estar mostrando aqui para vocês também a paisagem do local, ok? Então galera, como vocês podem ver o local aqui, muito bem preservado. Tem essa lagoa aqui super linda. Vou estar andando mais aqui para frente. Ele me disse que aqui tem vários carreadores de madeireiro, então eu vou estar procurando um desses carreadores abandonados e fica mais fácil para mim fazer a instalação do apiário. Porque eu não quero estar derrubando árvore, né? E vai ficar bem mais fácil. E eu já trouxe os materiais, os cavaletes, cavadeira, e não trouxe motosserra. Trouxe fois. Por isso que eu vou estar procurando um local onde eu não preciso estar derrubando árvore. Pessoal, aqui tem bastante arnica, como vocês podem ver, não sei se vocês conhecem. Arnica, a erva canudo, a florzinha roxa, tudo junto. Aqui tem uma preservação de natureza muito grande. A pastagem apícola aqui é grande, grande. Vou estar mostrando os dois enxames ali para vocês na frente. E ele disse que colheu muito mel daqueles enxames. Na verdade ele tinha seis. O proprietário da terra. Esses dois enxames pertenciam a ele. Ele deu para esses dois caras que eram sócios. Esses dois caras foi e vendeu para mim. Não deu conta das abelhas. Falou que as abelhas eram super bravas. Como vocês podem ver aí, muita capoeira. Para trás ele falou que tem plantio de seringa. Falou que tem plantio de café abandonado. Então a pastagem apícola aqui é muito grande. Vamos chegar ali nos enxames ali. Vejam só, está com duas melgueiras. Enxame muito populoso. O primeiro dia que eu vim aqui, elas me botaram para correr, gente. Não vou arriscar chegar muito perto, não. Não sei a procedência deles. Pessoal, essas duas genéticas aqui que eu comprei, elas têm aproximadamente 20 anos. Então vejam só, são abelhas boas para tirar a genética. Não são abelhas enxamehadeiras. O outro enxame está aqui. Esse daqui, na verdade, que boteu para correr. Deixa eu pegar esse capinhozinho aqui, para vocês verem. Como vocês podem ver aí, trabalhando bastante. Está com duas melgueiras também. Ó, melgueira velha aqui. Abandonada. O ex-dono desses dois enxames, ele falou para mim que cada colheta que ele fazia desses enxames, ele tirava 20 quilos, 22 quilos de mel por vez. Como vocês podem ver aí, enxame bem populoso. Tem muita gente que gosta de me perguntar. Tiago, quanto você pagou nos enxames? Nesses dois enxames, pessoal, eu paguei 250 reais cada um. Olha, vejam só aqui também. As caixas velhas abandonadas. E ganhei mais um enxame. Top do Goiás, gente. Show de bola. Felicidade. Olha aí. Caraca, moleque. Mais um motivo para eu instalar o apiário. O carreador, pessoal, está do lado de baixo ali. Ele quer que eu tire esses dois enxames, porque ele tem medo de atacar algumas pessoas. Eu vou estar entrando dentro da propriedade aí, para mais para baixo. O carreador vai até na fundiara. Um local de fácil acesso. Eu vou estar procurando aonde eu instalar meu apiário. Vou estar procurando os carreadores de madeireiro que eu falo, que fica bem mais fácil. Galera, show de bola. Ganhei um enxame. Vamos tentar abrir aqui. Olha, olha, olha. Caraca, moleque. Tem muita abelha. Daqui a pouco pode ter para correr. Fui. Beleza, galera. Eu cheguei aqui no plantio de café. Tem um cafezão velho aqui, um café abandonado. Só que, na verdade, parece que alguém deu uma enroçada aqui, porque tem uns grãozinhos. Daí vamos fazer uma catação. Pessoal, até aqui vem carro, vem mota de boa. Aqui já entra na mata. Ele falou aqui no total que tem 50 alqueiras de mata. Porque essa mata vem para cá, assim, ó. E para frente aqui, seguindo esse carreador, ele falou que eu vou ter acesso a um plantio de seringa. Eu vou dar uma entrada aqui. Parece que dá para ir de boa. É só limpar, dá para ir de carro. Tem um trem pulando ali. Se não for uma onça, é um macaco. Eu vou entrar nessa mata aí e vamos chegar lá no plantio de seringa para ver. Aí, aqui é o plantio de seringa. Já são árvores velhas, já antiga. Está abandonado. Pessoal, eu não vou mais para frente. Por quê? Vai ficar muito longe se eu for montar o apiário. Eu acho que eu vou montar lá para trás. Eu achei um local lá que parece que dá para instalar meu apiário. Eu vou descer lá. Galera, achei o local onde eu vou montar meu novo apiário. Vai ser aqui. Esse local é um local muito top do Goiás. Só que tem uma coisa. Está limpinho aqui porque eu já rocei. Mas a altura que está a Guaximba. Mas é um local, pessoal, excelente. Como eu havia dito, aquelas duas colmeias que eu mostrei ali para vocês ali atrás que eu comprei. O donos dela já tirou por cada colmeia 22 quilos de mel de uma vez só. Entendeu? E eu estive andando nessa propriedade. Aqui tem um plantio de seringa abandonado. Tem 50 alqueiras de mata. Por lá de cima aqui tem um plantio de café clonal plantado. 200 metros aqui tem a lagoa. E para o outro lado de lá tem um lote de 21 alqueiras só de arnica e essa peixe. É um lote que está em inventário e está abandonado, galera. Então, eu vou começar essa apiária aqui com 20 colmeias. Já trouxe os cavaletes. Está aqui. O trabalho aqui vai ser braçal. Eu vou suar. Já estou suado de suar de roçar esse pedaço aqui. Eu vou suar muito para roçar essa guaximba aqui. Mas beleza. Daqui a pouco eu já vou voltar com o apiário todo roçadinho e dando umas dicas de como vocês instalar o apiário no local correto. Beleza? Oi, pessoal. Eu de volta aqui. Como vocês podem ver o apiário já está com um número de caixa bem grande. O dia que eu vim fazer a limpeza do local a escolha aconteceu alguns imprevistos. A minha foice que eu estava limpando aqui quebrou o cabo e minha câmera já estava com a bateria descarregando e não deu para mim fazer um processo desde o começo da montagem do apiário. Mas eu tenho alguns registros de vídeo e foto de quando eu estava trazendo essas caixas para aqui. E tem mais caixas ainda para me trazer que ainda não fechou as 20 colmeias. Eu vou estar deixando aí esses registros com vocês e depois eu volto. Eu trouxe algumas caixas de abelha para cá e ali na frente ainda tem alguns cavaletes que eu vou estar colocando mais algumas colmeias. Como vocês podem ver vai ser um número de caixa bem grande aqui. As abelhas estão trabalhando bem já. E aí E aí E aí E aí E aí Cheguei, cheguei Graças a Deus Bom pessoal, as caixas já estão aqui no jeito Como vocês podem ver aí Chegou tudo certinho, graças a Deus Alguns cabaletes Já coloquei o óleo queimado aí Como vocês podem ver Tem muita gente que me pergunta Mas Thiago, esses cabaletes são fracos? Porque os ferros são finos Gente, vejam só Cabalete é fraco, vejam só Estou pisado em cima dele Como vocês podem ver aí Sou magrinho ainda, estou em fase de crescimento Se vocês for trabalhar Por exemplo, com seis melgueiras Façam o cabalete desse mesmo modelo Mas utilizam os ferros mais grossos Aqui na lateral, entendeu? Como vocês podem ver aí Já trouxe algumas caixas Para aqui, depois vou estar mostrando para vocês Agora vou estar desamarrando aqui E colocando as abelhas no cabalete Então galera Vocês viram aí que não é muito fácil Instalar uma piária Tem o seu certo trabalho Mas, agora eu vou dar a dica para vocês Eu notei alguns tópicos aqui Às vezes eu venho com a mente tão fluida De tanta coisa para falar para vocês Na hora da gravação eu acabo esquecendo Mas eu fiz uma anotação aqui Então vamos para um ponto Que é muito importante Que vocês tem que verificar Quando vocês for montar o apiário Que é a verificação da pastagem apícola Não adianta nada vocês querem instalar o apiário No meio de uma pastação Onde só tem braquearão Não vai produzir mel, entendeu? E se produzir vai ser a conta para as abelhas Se manter no período de escassez Então o primeiro tópico Verificação da pastagem em apícola O segundo ponto É a escolha do local, pessoal Escolha um local de fácil acesso Que nem aqui, ó Eu escolhi esse local aqui Porque aproveitei um carreador de madeireiro Onde que eles tiraram madeira Há alguns tempos atrás Não precisou até eu estar derrubando árvore alguma E dá para mim vir de carro De moto, de bicicleta, de a pé Evita colocar a piária Onde que vocês tem que atravessar rio Que não tem ponte É muito difícil, entendeu? Porque trabalhar na apicultura Já não é muito fácil Se você colocar mais coisas difíceis Então vai estar te prejudicando muito Na hora da colheita do mel Na hora que você vir cuidar das abelhas No tempo de escassez Que aqui na minha região É no período da chuva Se tiver de atravessar algum rio Vai ficar muito difícil Então procura um local de fácil acesso Outra coisa Distância do apiário Vocês tem que amontar o apiário de vocês Que nem no meu caso aqui Minhas abelhas são mais tranquilas No mínimo uns 300 metros 500 metros longe Longe pessoal De residência Entendeu? Isso na zona rural Longe da área urbana 3 quilômetros no mínimo Outro tópico que eu quero estar falando para vocês É água Tem que ter algum rio Ou nascente Represa No mínimo 300 metros Mas, Thiago Eu achei um local Que é excelente Bem preservado Mas não tem rio Mas não tem rio Não tem nascente Pessoal Vocês podem instalar um coxo Um bebedouro Entendeu? Pode pegar um pneu Fazer um coxo com ele E a gente coloca água Uma caixa d'água Coloca alguns pedaços de madeira Para as abelhas Estarem bebendo a água Outra coisa muito importante Que é o que vem acontecendo Grandes prejuízos Com apiários Longe de plantação de soja Longe de plantação de milho transgênico O pólen do milho transgênico Eu não sei a numeração desse milho Mas são altamente tóxicos Para as abelhas Já perdi apiário inteiro Só através da florada do milho Entendeu? Tem umas abelhas rodeando aqui Mas vamos ver se eu consigo fazer o vídeo Total aí para vocês Sem levar nenhuma ferroada Outra coisa Instalação do apiário e limpeza Vocês veem aqui Que eu sempre coloco meus apiários E é limpo pessoal A saída de voo das abelhas Tem que ser limpa Tem gente que fala assim Tiago eu fiz uma divisão No meu apiário Deu tudo certo A princesa nasceu Mas na hora dela voltar Do voo no oficial Ela não voltou O que pode ter acontecido? O que pode ter acontecido? O passarinho comeu ela Ou ela não conseguiu ter acesso a comer Por que? Tem gente que coloca o apiário Instala Dentro de uma moita fechada Para as abelhas Terem acesso a comer Tem que ficar procurando E vai demorar ali Um tempão para achar a caixa Então Destampo local Outra Luminosidade do apiário Tem que bater sol Em alguns períodos Pode ser no período da manhã No período da tarde E também tem que bater sombra Não pode ser sol em excesso E excesso de sombra Projudica as colmeias Por que? Muita umidade no período da chuva Essa umidade Faz o que? Os favos vão ficar velhos Vão pretear A própolis Não vão ter o seu efeito Porque ela vai mofar Isso Vai atrair para dentro da colmeia Fungos Vírus Bactéria E a principal função da própolis É combater esses invasores Que podem estar contaminando a colmeia Entendeu? Então no apiário Tem que bater sol E bater sombra É a posição das caixas do apiário Pessoal Sempre vocês colocam A saída de voo Para o local mais limpo Se tem uma árvore Rodia de caixa em volta Mas não coloca a saída de voo Para as abelhas Saírem para dentro da árvore E sim para o lado de fora Onde está destampado Entendeu? Então o sol nunca em excesso Mas tem gente que fala Ah Tiago Meu apiário é no sol E produz mel a mesma coisa Vejam só Se você tem um apiário no sol Em vez de ter um número maior De abelhas trabalhando no campo Vai ter um número de abelhas maior Na caixa fazendo ventilação Entendeu? Arrefecimento da colmeia E vai ter um número maior de abelhas Buscando água Para refrigerar a colmeia Então Um ponto chave Instala o apiário Na onde que bate sol Em alguns períodos E que tenha sombra Uma coisa que as pessoas Me perguntam bastante É assim Tiago eu estou montando um apiário Quantas caixas eu posso colocar Nesse apiário? Pessoal Não tem um número específico Isso varia Da pastagem apícola Da sua região Geralmente O meus apiários Eu começo ele Com 10,6 Por que? Qualquer pedaço De reserva De reserva Mata Já dá para produzir Mel Entendeu? Agora Se for em plantio Eu recomendo vocês Espalhar as caixas Coloca 30 no canto 20 em outra Porque Elas vão abranger mais Essa pastagem apícola Entendeu? Então Se você tem um local Que é plantio Não coloca Tudo no canto só Espalhe um pouco Dessa caixa Na propriedade Se for uma área Bem grande Para vocês Terem uma noção Eu tenho apiários Em plantio de laranja Eu tenho 5 apiários Nesses plantios de laranja Para vocês terem uma noção Eu não coloco Todas as colmeias junto Eu espalho Um pouco de abelha Em cada apiário Com isso Elas vão abrangir Mais a pastagem apícola E vai ocorrer Uma maior polonização Vocês que tem abelhas Em plantio de eucalipto Laranja Girassol Então é mais vantagem Você aí A cada 2.500 metros Ou que seja 3 quilômetros Colocar uma apiária Beleza? Até agora Não levei nenhuma ferroada Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Você que não é inscrito Ainda no canal Se inscreva Qualquer dúvida Pessoal Deixa no comentário Siga-me no Instagram A página do Facebook Está embaixo Eu sempre estou postando Atividades novas Do mundo da apicultura Quero deixar um forte abraço A todos os inscritos Tchau, tchau Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau Tchau Tchau